Música Vai gente, começa o seu vídeo Vai o coelho Fala galerinha, estamos de volta aqui com mais um Rainbow Six Eu estou aqui com o Otan, Kachau e Shadow, fala comigo Tchau e clã Tchau e clã Vamos, 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 não, 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 não Eu não estou ouvindo nada, estou fora alguma coisa Estou falando, Shadow, está dormindo aí, cara Não, é que o meu jogo está 90% mais alto do som do CS Abaixa, nós estamos jogando casual, abaixa estranho, estou falando sério Eita, pô, estava mais de 90% Tá, abaixa aí, o meu tem 50%, abaixa aí só para a gente jogar casualzinho Olha lá, o Otan bugando o microfone Ô Otan, não encosta no microfone, cara, só fala Precisa meter a língua nele, não Tem que botar a mão no microfone, caralho Põe a mãozinha no peito, assim, tá ligado? Põe a mãozinha no peito perto do microfone Má oi Má oi Má oi Ô caralho Mano, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Negócio é assim, ó, negócio é assim, ó Aí, ó Ó, se liga só Vou lançar o código do panetone Manetone Foda-se, vambora Ó, começo 1, 2, 3 e... Ah, tem que eu tô com pressa Código de novo e... Ó Ó Quei do, do, do jogo, quei do jogo Vambora Vou botar o... Ah, bar não, bar fudeu Que isso? Era pra só... Tá que pariu Vou abrir, vou abrir o meu... Vou abrir o buraco aqui na bomba aqui, com licença Quer ver? Curte só, curte só Oi Yata Rotação Vamo fazer a rotação Vamo, 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 vamo... Quebrou, quebrou a sua conta Matei o... Caraca, eu deu TK, do Willy Aiii... Deu TK Matei o... Eu não consigo matar o drone Antes de colocar a câmera a não soltar a chancra, peraí Tenta aí Não vai, não Ah, mano, eu tava assim, carro, mano Peguei o drone ainda Para de falar de joguei viado Da FCZ pra cancelar logo Da FCZ pra cancelar logo Vai, quinta ele Vai não, vai, vai Ah, olha lá se tem nego lá Ai é Quinta ele, ele tá achando que eu sou minha bosta Olha se tem lá Ah é Esse cara tá vendo tudo por trás Da FCZ Da FCZ Chegou ai? Nossa Toma uma bala líder Tem, tem, tem Ruxa, ruxa, ruxa Cadê, cadê, cadê? Caralho Caralho Pina não? A arma que pulou, a arma que pulou Eu sei do clã, deu certo Aleluia Minha aposição bonita que vai dar com pulou Ih, ele voltou Voltou facilão Espera, espera, dá tecareira e aí você descuide Ah nossa, você já tá tecareira Deu lado, deu lado Deu lado, deu lado Tava tentando subir lá em cima da casa Cadê o Cadê o O que você tá arrumando velho? Tá vindo pelo negócio não Se liga, se liga, se liga Sai, 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 sai Caralho Ai não deu certo de novo não Ele tá vivo, por que que ele teria que Ô Yatan, eu sei fazer Eu consegui mano, eu matei o capitão Eu vi quando eu vi Você matou o capitão? Não era mais fácil pular ali não? Ah, tem que ser, tem que ser Não, o Yatan é autista Tem que mirar no coisa, Yatan Tem que mirar no ar condicionado que é autista Ô caramba, vambora Próximo vez que você passar ali Carveira, você vai morrer Ah, eu tô meio das costas lá do Da strip Vem do strip Tá embaixo, tá embaixo Morreu Tá, eu ia falar da sua direita Eu falei que ele passou pelo strip Eu não falei que ele tava no strip não Não, não, eu falei que tava Mas eu ri lá do strip, passou pelo strip Caralho A escala tudo errada Ah, vamo, não, 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 não Libera o glass, libera o glass Não, libera o glass aí Libera o glass aí, cara, eu não sei jogar de outro Eu não sei zoar com o outro não, libera o glass Você é muito ruim, cara Eu sou ruim pepo Ô BlackBird, ô BlackBird, vamo fazer uma parada meio Não, pega o BlackBird Isso, garotinho Liga minha arma, cuzão, liga minha arma Cada hora um da TK, meia vez de dar TK Eu vou dar TK de Capcom No book? Vai dar TK no book? Vou, mas vai ser com a arma do glass Quer ver? A gente dá um TK e kick aí De quem? É, quer ver Do book Do book, book Caralho, tô comendo uns 20 Ai, ai, eu matei um pelo menos Nossa, você matou... Nossa, você matou um Melhor que eu desci, ó Essa pontinha Um em cima Que porra é essa, Capitão? Tomou banho de 20 minutos 60 minutos Trouxa 60? Ah, aqui destruiu meu drone Nossa, mano, eu nem sei, velho Porra Ô, 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 ô Sério mesmo, cara? Não, velho, que cuzão Ah, eu não fiz nada Ah, não, cu, não Não Não, beleza Ó, Blackbird, vem cá, Blackbird Blackbird, vem cá, cadê você? Cadê, cadê, cadê? Cadê o book, cadê o book? Eu sou o Sledge Deixa eu ver se eu dar uma martelada no seu escudo Vai não, vai não Não, vai não Fica, não, fica quieto Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal não Tio, te juro pra ser desculpa, 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 vambora Meu Deus, não sei Que que vocês arrumaram, que que vocês arrumaram? O negro é promessudo, mano Como assim? Que que é a bomba, caralho? Pera aí, não sei, não sei Capabilidade, capabilidade? Eita, que que tá me dando tiro não, Shad? Não, 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 não dá tiro não. Peraí que eu tô subindo também. Ele deve ficar puto comigo. O que é que é, mano? Nem é no quarto, não, caralho. É no quarto? É aqui, ó. Ah, beleza. Guarda a sua mãe, né? Não é, não é inimigo? Tira um, tira um de igreja, o porco. Taguei banheiro. Sei lá. Plantei, foda-se. Cara, eu tô horrível, mano. Dá covere, dá covere que eu tô plantando. Vou pegar a escada, vou pegar a escada, vai, dá covere. Ah, cês tão aí, cês tão tudo. Não vai nada. Tabela, tabela. We need, we need. Ah! Nossa, ele tá aqui, espontado com o Z. Tô as costas, pô. Tô as costas, pô. Você desculpa o absurdo de lixeiro, tá ligado? Como não jogar, é você que esporra. Ai, ai. Ai, 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 ai. Gostou muito com a falar da ai, ai, né? Ai, 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 ai. Ô, não dá pecar no cara, não. O cara não fez nada consigo. Ô, mano, para que eu dá pecar no quarto lá. No Lala, na verdade, na moral. O cara é mó frio mesmo, aí. Joguei com ele a nossa roupa casual. O melhor foi o dono TK me mata. Ô, ele vai matar todo mundo, velho. Deixa, ele vai ser expulso. Mas vamos... Não, não vou de tatinca dessa vez. Vou de... Vamos lá, vomitar com a pistola de novo. Vamos lá. Ele vai matar. Alguém mata ele antes. O Shadow não pode... O Ota não pode matar. Tem que ser o Shadow, o Shadow. Não, eu não posso. Eu que matei o Iota. O Iota... Eu posso! Eu posso matar. Não, não. Você já matou o... Você já matou o Ota. Tem que ser o Iota. 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 Ele tá de Hulk só pra matar. Mas ele tá achando que ele não vai morrer porque ele tá de Hulk. Ah, mas se eu vai morrer sim, tá bem? O resto, cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Não, não. Mata ele. Mata ele. Levanta ele. Levanta ele. Levanta ele. Putz, espiamos. Ah, espiamos. Esculpa, mano. Deixa eu levantar ele. Oh, cara. Deixa eu levantar ele. Eu ia brincar de reçar, mano. Ficou só eu e ele, caralho. Ah, velho. Nossa, vou até me enxerar depois dele. Mas, mano, foi a que é esse? Ai, ai. Tô as bolinhas. Foi HS, irmão? Foi. Caralho. Mano, isso curou uma hora. Curou uma hora? Não. E eu sei o Marder's Rainbow Six usando uma ponta apta. Eu falei com você, pra você não... Puxa, Kuei. Puxa, Kuei. Puxa, Kuei. Puxa, Kuei. Pera, Watt, o seu microfone, Watt, o seu microfone. Eu tô de pariu, Watt. Seu Watt, o seu microfone. Puxa, foi. Eu vi que eu ia reçar, mas não ia reçar, entendeu? Os negos tão tomando... Aqui? Quanta ré, mano? É, de novo, mano. Saiu de novo, servidor. Play? Ah, tomei. Ah... Ganhei. Fiquei sozinho e ganhei. Ai, ai. Ganhei. Agora que eu fui pensar, ganhei. Conceder vitória. Olha que beleza, cara. Caral, tá aqui que esse jogo é jogo de cabaço, mano. Tá que pariu, velho. Mano, eu quero comprar aquele novo Red Gear. Ai, ai, valeu, galera. Deixa o like, se você gostou, compartilha com os amigos e ainda vou forcer no canal. Deixa o like não, que esse cu é mó otário. Ativa o sininho pra ficar ligado nessas novidades. Só tem otário nesse tema. Valeu, falou, é nóis. Tamo junto. Fui. Sabe, clã, 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 clã. Dá like.